Música Henriquez, é um Premiere no Shop Tour, uma loja de cine e foto com muita coisa interessante. Parte de fotografia vocês fazem até revelação, não é verdade? Revelamos em uma hora, com a melhor qualidade. Temos quatro pacotes promocionais. Aham. Em todo esse mês a gente está com promoção. Somos especialistas em cine, foto, som e ótica. Trabalhamos com linhas de som nacionais e importadas. Aqui atrás, olha Luiz, tem bastante equipamento de som, tem muita coisa interessante, tá? É uma loja completa, com preços bons, inclusive, para você que está voltando de férias, saindo para as férias, é uma grande pedida. Você vai comprar filme, vai revelar suas fotos, pode levar um som legal. E claro que nessas férias, nesse finalzinho de ano, você vai precisar de um óculos. Agora vamos mudar um pouquinho? Vou falar da linha Sixty e Master. São óculos que realmente fazem muito sucesso lá fora, lá na Europa. E estão chegando aqui no Brasil com um preço bem especial. É um óculos italiano, com uma durabilidade realmente invejável e impecável, tá? Só para você ter uma ideia, é um óculos que fica bem. Vê se não ficou bom. Ficou? Ficou bom, Luiz? Então, se você está procurando um tipo de óculos, venha, escolha, olhe, paquere, porque esses óculos realmente são bárbaros. Eles são levinhos. Sixty e Master é para vocês. A linha Solar está saindo quanto? A partir de R$ 34,50. E quatro pagamentos de R$ 34,50. Quatro parcelas de R$ 34,50. A partir, tá? Esse daqui custa quatro parcelas de R$ 34,50. Agora, a linha de receituário, que seriam esses? Quatro pagamentos de R$ 49,50. Quatro de R$ 49,50. Para você que está usando um óculosinho de grau, fica realmente charmoso, não é verdade? Exatamente. Bom, venha aproveitar. Eles estão aqui te esperando todos os dias. Inclusive, tem lojas abertas no domingo, tá? Do dia 10, 17 e 24, das 10 da manhã até às 5 da tarde, no Shopping Jardim Sul. Shopping Esplanada em Sorocaba e Shopping Tamboré, aqui no Tamboré. Venha, faça boas compras na Henriquez. O telefone qual é? 752, agora? 72502? 7250214. Branco sempre dá, né? A gente às vezes fica nervoso e esquece até o telefone. O importante é que eles não esquecem de caprichar no preço, Henriquez.